Folhas de abacate para limpar os rins de todas as toxinas. As folhas de abacate para limpar os rins funcionam, pois, os rins são um dos órgãos mais importantes do corpo, porque são responsáveis por filtrar os fluidos. E livrar o corpo de todos os tipos de toxinas e bactérias que podem se tornar perigosas para a saúde. Às vezes, os rins ficam exaustos e não conseguem desempenhar suas funções adequadamente devido a uma grande variedade de fatores. Folhas de abacate para limpar os rins Folhas de abacate para limpar os rins É por isso que hoje decidimos mostrar como limpar seus rins com segurança e naturalidade. Remédio natural para limpar os rins Este poderoso remédio natural para limpar os rins é preparado a partir de folhas. A infusão de folhas de abacate é capaz de desintoxiar e purificar completamente os rins, garantindo que eles funcionem da melhor maneira possível. Preste atenção em como preparar esta poderosa infusão à base de folhas para limpar os rins. Veja a receita de folhas de abacate para limpar os rins. Receita de folhas de abacate para limpar os rins. Ingredientes 7 folhas frescas de abacate 2 litros de água Modo de preparo A preparação desta infusão é muito simples. Além disso, você deve ferver as folhas em água filtrada por osmose. É muito importante que a água seja destilada ou água da torneira e não água mineral. Em seguida, remova a infusão do calor e deixe esfriar por 15 minutos. Além disso, é aconselhável beber um copo deste poderoso remédio. Ainda não, não é? Ainda não, não é? Ainda não, não é?